Amigos ouvintes, a Operação Lava Jato corre muitos perigos, externos e internos. Desde políticos e indiciados por corrupção, que querem acabar com essa punhação em suas cabeças, como quer fazer, por exemplo, o nosso Renan Calheiros, que tem oito processos contra ele. A Operação Lava Jato também corre perigos internos. Como já falei aqui, depois do desastrado show da vida que o Deltan Delanhol, aquele procurador, deu por deslumbramento e narcisismo, fornecendo pretextos para o PT e Lula serem as vítimas, temos outros motivos mais concretos e ameaçadores contra o Moro e a sua força-tarefa. A Operação Anti-Lava Jato é sutil e esperta. Os políticos se articulam até com brechas no Judiciário, para reverter a mais importante conquista de direitos do Brasil. Por exemplo, talvez não se perceba, mas a maior ameaça ao Lava Jato, ao Moro, etc., está na pauta do Supremo Tribunal Federal. Sim, amigos, no dia 5 de outubro, a Suprema Corte do Brasil deverá deliberar sobre um assunto importantíssimo. Se os réus condenados em segunda instância deverão ir para a prisão e recorrer de dentro do xadrez para não ficarem recorrendo anos afim e liberdade. Esse era o passaporte para a impunidade secular que nos assola. Tem processo aí que já dura 20 anos. O Supremo Tribunal já tinha decidido esse caso da segunda instância e foi das mais importantes decisões de nossa história jurídica. Sete dos onze ministros votaram a favor dessa nova fórmula. Mas agora o perigo está rondando. Eu não sei como, mas essa decisão vai ser votada de novo no dia 5 de outubro. Em fevereiro passado, votaram contra a decisão de modernizar a lei. Quem votou contra foi o Marco Aurélio de Mello, a Rosa Weber, Celso de Mello e, claro, o nosso Lewandowski, o constitucionalista do atraso. Dia 4 eu volto ao assunto aqui. No dia seguinte, saberemos o nome dos que estão contra. Dizem que o Gilmar Mendes e o Toffoli, que apoiavam a modernização da nossa lei, estariam mudando de ideia. Se votarem contra, serão responsáveis por um desastre. A opinião pública brasileira tem de estar atenta. Para isso é que servem as redes sociais. Não é só para fotografar comidinha no Instagram, não. E se essa importantíssima decisão cair, volta à zona da eterna recorrência. E a Lava Jato terá tido o seu maior golpe. Aí sim, golpe contra a Lava Jato.